Aqui no estado do Maranhão, especialmente na capital, lá no bairro do Renascença Foi de um carro que estava estacionado, esse carro foi abandonado Passou uns 15 dias lá parado, aí alguém resolveu chamar a polícia E aí a polícia chegou e para surpresa de todo, esse carro tinha para mais de 1 milhão e 100 mil reais Na verdade 1 milhão e 100, para mais E aí a polícia então, dessa semana que passou, conseguiu identificar novas pistas Sobre o caso do dinheiro encontrado no porta-malas desse carro Então a polícia aqui do Maranhão, a polícia civil atualizou as informações sobre os suspeitos Envolvidos no caso do carro misterioso que continha uma mala com mais de 1 milhão de reais em espécie E esse caso ganhou repercussão nacional na última semana E ontem, terça-feira, dia 6, a Secretaria de Estado da Segurança Pública realizou uma coletiva de imprensa Para fornecer atualizações sobre o caso E durante a coletiva foi informado que a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em apartamentos dos investigados Quem acompanhou essa coletiva foi a repórter Mariana Alves O caso ganhou repercussão nacional Após uma semana de investigação, a polícia civil do Maranhão atualizou as informações Sobre os suspeitos ligados ao carro misterioso Que tinha na mala maços de dinheiro que somavam mais de 1 milhão de reais Dando sequência às diligências que vêm sendo incetadas pela polícia civil A SEIC, por meio do seu departamento de combate ao crime organizado Deflagrou uma operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão Direcionados em desfavor de dois alvos De duas pessoas que foram identificadas Como tendo relação com os veículos que apareceram lá no bairro do Renascença E que tem correlação com esta grande apreensão de dinheiro que foi feita Então foram cumpridas buscas na casa do antigo servidor público chamado Carlos Augusto E do outro chamado Guilherme Em ambos foram apreendidos papéis, aparelhos celulares Foram apreendidos também outros itens que eventualmente podem ajudar A elucidar a origem ou a destinação desses valores Dessa grande soma de valores que foi apreendida O mistério que rondava em torno do veículo ganhou novas respostas A polícia civil segue o seu curso normal da investigação E nessa etapa o fundamental é entender os vínculos entre os dois investigados E a origem dos bens envolvidos Nós estamos investigando um caso complexo Que demanda muitas diligências Muita análise do que é recolhido nessas diligências Portanto a gente precisa de tempo O veículo Clio Vermelho estava estacionado em frente a um condomínio No bairro do Jardim Renascença em São Luís Há pelo menos 15 dias A polícia chegou até o veículo após uma denúncia Já que o porteiro do condomínio percebeu que a mala do carro estava aberta E havia dinheiro A polícia agora investiga um possível furto de parte desse valor As imagens, todas as imagens que conseguimos coletar Das câmeras de segurança ao redor daquela posição do veículo Estão em análise, são dias de imagens São dezenas de horas, centenas de horas de diversas câmeras E devem ser devidamente analisados com cuidado E até o momento em que se houve essa análise Não se identificou nenhuma pessoa se aproximando do veículo Ou tentando abrir ou não esse veículo Mas naturalmente a gente sabe que Quem possui um veículo pode sim ter ocorrido Simplesmente de ter deixado e esquecido de trancar Alguma falha de algum dispositivo de tranca automática É uma possibilidade que não está descartada também Mas ainda está em investigação E também está em análise as outras imagens Até o dia da apreensão De acordo com a polícia, o apartamento Que hoje é de um dos investigados O Guilherme já pertenceu ao pai do prefeito Da capital maranhense, Eduardo Braide E o carro Honda Fit Também é envolvido no caso Está no nome da mãe do prefeito de São Luís Desde que foram identificados, os investigados pediram adiamento Por duas vezes do testemunho Alegando falta de acesso aos autos do processo Informação que de acordo com a polícia não procede Por isso a expectativa agora é que eles sejam ouvidos E esclareçam a origem e destinação desse dinheiro Que de acordo com a investigação é ilícito A polícia civil segue nessa investigação Os próximos passos, como já foi dito aqui São as oitivas de dois envolvidos Dois alvos dessa investigação E fiquem Tenham certeza Que esse caso está sendo investigado De forma técnica Analisando toda e qualquer informação Que chega ao nosso conhecimento Nada é descartado Mas também a polícia civil não se precipita Seja o clamor que tiver Seja a informação que tiver Nós vamos seguir firme nesse trabalho De ao final, com segurança Tecnicamente dizer Tudo o que aconteceu A origem O que nós descobrimos Será aberto para a imprensa Ministério Público Poder Judiciário Nós temos certeza que vamos chegar A locais seguros Informações certas Que a gente possa passar para vocês E para a sociedade Que a gente sabe que é um caso Que está Uma repercussão muito grande O clamor social muito grande Mas acreditem no trabalho da polícia Nós trabalhamos com dados Científicos Provas científicas Vamos buscar Todos esses dados Para que a gente possa chegar Ao final dessa investigação E mostrar para a sociedade E vocês da imprensa Todo o nosso trabalho Aberto Fazer pergunta Criticar O que for possível fazer Nós vamos Conversar com vocês E mostrar o nosso trabalho Muito bem Está aí portanto Mais Essa coletiva de imprensa Falando sobre esse caso A polícia que identifica Novas pistas Do dinheiro Encontrado Em porta-malas E aí na reportagem Eu ainda não tinha ouvido Mas aí foi o porteiro Do condomínio Que disse Que o porta-malas Estava aberto Rapaz Um milhão e cem mil reais Lá na traseira Mas está certo o porteiro Não era dele Está vendo a confusão aí Está envolvendo aí O prefeito da capital São Luís Que o apartamento De um dos investigados Era do É um balaio de gado Que a polícia vai chegar Nesse Angu A polícia vai chegar Ao verdadeiro dono Desse dinheiro Com toda certeza Com toda certeza